A partir do momento que eu vim para cá, que eu entendi o que é, qual é o papel de fato do coaching, confesso que me atraiu bastante. Era uma coisa que eu imaginava que era uma coisa interessante, uma coisa importante, uma coisa legal, porém eu não imaginava que é da forma que está sendo. Porque o grande desafio do coaching hoje é entender todo esse cenário, o desenvolvimento dessas competências e conseguir mensurar o seu resultado. Como é que você encontrou esse cenário, essas competências, essas pessoas e qual foi o desenvolvimento ao longo desse processo que fez com que eles se tornassem profissionais mais competentes e atingissem resultados diferenciados. Eu gosto da Slack porque é um ambiente familiar, as pessoas te conduzem ao conhecimento, sem impor barreiras, te dão um feedback positivo, te corrigem, te assessoram. Você sente confiança pelo profissional que está à frente da Slack. Olha, o Sullivan, eu achei ele ótimo. Ele consegue reter a atenção de todo mundo, ele tem uma flexibilidade, ele tem uma didática que todo mundo é envolvido por ele. Eu gosto do termo gestor-coaching. Então, tem hora que você vai ser o coach, vai apoiar em comportamento e vai desenvolver, tem hora que você vai ser gestor, sim. E não deixe de ser gestor. Eu acho que o principal que eu tenho tirado hoje é uma transformação, mudança até na minha vida, uma maneira de eu ver como é que eu posso atingir essas metas e objetivos. E diria para você que eu já estou colocando em prática o cumprimento dessas metas e objetivos. Então, isso tem melhorado a minha vida de uma maneira geral. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.